Ganso! Ô Thiago! Ganso! Ganso! Ô Gassi assina! Aí Gassi! Aí Gassi! Ô Gassi, olha aqui Gassi! Ô Gassi! Ó Gassi! Ô Gassi! Aí tira do Gassi! Aí! Obrigado! Eu quero ver aqui como criança! Assim não precisa de cada não! Vamos vender, vamos vender! Vamos citar não! Ô Gassi! Gassi, pode me mandar para mim? Por favor! Thiago! Vem cá! Vai para mim! Vamos fazer! Vem cá! Não tem que pegar aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai! Ô Thiago! O Thiago, olha... Thiago, olha para cá Thiago! O Thiago! Lucas! Tira o com o neném aqui Lucas! Vem cá não tem muita gente! ... ... ... ... ... ... E aí, pinta, pinta!